Hoje nós vamos falar de diversos temas aqui, inclusive do Peter Jordan, que tá se divorciando. Eu quero dar meus dois, meus vinte centavos sobre isso. Vamos falar da blogueira de baixa renda, né? Vamos falar de Cauê Moura sobre a Venezuela, vamos falar de Felipe Neto. Claro que tem Felipe Neto. E antes de mais nada, tá? Eu sei que isso aqui tá parecendo muito aquele compilado de esquerdistas, mas eu nem sei se eu posso chamar de compilado de esquerdistas, porque tem o Peter aqui, né? E o Peter, você sabe, não é esquerdista. Aliás, é um cara que eu amo. Eu gosto muito dele. Vamos lá, já deixa o like no vídeo aqui, se inscreve no canal e presta atenção, já que nós vamos falar de Peter Jordan hoje, se você quer ganhar dinheiro com internet, não existe ferramenta melhor do que o YouTube. Nenhum Instagram, TikTok, Facebook, Cauê, sei lá o quê, nada é tão bom pra você ganhar dinheiro quanto o YouTube. E existem técnicas pra que isso seja otimizado. Então, nós estamos oferecendo pra você, domingo agora, uma live, né? Um treinamento de graça, pra que depois, se você se interessasse e falasse, putz, gostei disso aqui. Aí você entra no treinamento de verdade, pra que você aprenda a ganhar dinheiro com o YouTube, inclusive complementando o Inteligência Artificial, que a gente vai pôr um módulo a mais aqui pra você, beleza? Então, link aqui no comentário fixado pra você não ficar de fora, beleza? A luz tá estranha desse vídeo, né? A impressão minha tá meio estranha, mas vai assim mesmo, né? Importante é o conteúdo. Vamos lá, vamos falar do Peter. Sai aqui no Treta News. Peter Jordan anunciou a separação com sua ex-esposa Andresa, após quase 30 anos de casamento. Em um post, ele afirmou que a decisão foi mútua e amigável, destacando amor pelos filhos e exigendo felicidade. E aí ele posta a nota dele que eu vou ler aqui. Olá pessoal, muitos de vocês devem ter percebido que eu ando um pouco desleixado, desolado nos últimos dias. Acho que chegou a hora de explicar o motivo. Eu e a Andresa não somos mais um casal. Depois de quase 30 anos, decidimos, mutualmente, amigavelmente, seguirmos novos caminhos. Sim, sei que peguei você de surpresa, ainda mais com vídeos nossos saindo ainda na internet. Mas, eventualmente, esses vídeos chegarão ao fim. Da minha parte, fica uma história linda e dois filhos que amo mais que tudo. Andresa é uma mulher fantástica e eu sempre vou querer vê-la feliz. E sei que ela quer o mesmo pra mim. Ainda estou processando tudo, espero que compreendam, né? Aí postou até uma foto deles dois aqui, né? As relações humanas são estranhas, que você passa um tempo com uma pessoa comendo, dormindo, vivendo e mandando, conversando com ela em dois lugares e um dia tudo acaba. Eu não sei quem é que postou isso daqui, tá, cara? Mas não me parece ser coisa do Peter, não. E depois tem um vídeo dele, essa história eu vi quando ele postou. Ele postou essa história aqui e depois ele fechou as redes dele. Dá uma olhada no que ele falou. Galera, é o seguinte, ó. Eu tenho visto muitos comentários, muita gente maldosa na internet, depois que eu publiquei uma nota da minha separação com a Andresa, julgando a Andresa, a pessoa da Andresa. Eu só quero deixar claro uma coisa aqui. A Andresa é a pessoa mais bondosa que existe nessa face da terra. Não tem nada que se compare à pessoa que a Andresa é. Não existe maldade na cabeça da Andresa. Não existe. Então, o que estão fazendo nesses comentários e fazendo com que ela se depare com isso é uma maldade tão grande, cara. Lógico que não dá pra vocês pararem eu falando isso, fazendo esse tipo de vídeo, né? Mas esse vídeo fica como um esclarecimento. É a pessoa mais boa que existe na face da terra. Então, ela não merece isso que tá acontecendo com ela. Eu espero muito que, pelo menos, algumas pessoas parem com isso. Que seria muito bom pra todo mundo. É isso, galera. Valeu. E aí, depois, ele desativou o Twitter dele. Saiu aqui, né? O Instagram dele, o Twitter dele e tal. E, vamos lá. O que eu tenho a dizer sobre isso, cara? Em primeiro lugar, é o seguinte. Como o Peter é um cara admirável, né? Como o Peter é um cara foda. Num mundo onde se glamouriza, né? Ah, o fulano terminou. Ah, não sei o que lá. O cara teve a atitude mais bonita mesmo. Ó, cara, eu vou esclarecer pra vocês. Não me separando. Não ficou explorando isso. E ainda diz, cara. Pô, essa pessoa é uma pessoa maravilhosa, etc, etc. Que ela deve ser. Eu não conheço a esposa dele, né? Mas, assim. Pro cara ficar 30 anos com ela, uma pessoa ela não é. Então, eu acho... Eu nem preciso ficar dando pitaco aqui de como é feio, cara. Quem tá de fora. Querer se meter. Querer achar que sabe alguma... Você não sabe o que se passa na vida de um casal. Você não sabe, tá? Você pode até ouvir uma história, ouvir outra, ouvir uma versão, ouvir outra. Mas a vida do casal só sabe o casal. Tá? Então, assim. Eu não preciso ficar reforçando o que ele falou aqui. Ficar dando liçãozinha de moral pra não ir xingar ninguém. Mas o fato é o seguinte, cara. Eu entendo como... Pessoas públicas, cara. E eu me tornei uma pessoa pública, cara. E eu nem gosto de explorar muito a minha vida pessoal. Mas, assim. Como é difícil você lidar com essas situações quando você tem muita gente olhando pra você, né? Às vezes você precisa de um tempo. Às vezes você precisa desativar um pouco as coisas. Pôr tua cabeça no lugar. E, cara. Você terminar um relacionamento... Eu não tô falando de relacionamento... Ah, relacionamento curtinho. Ou relacionamento, sei lá... Superficial. Cara, se você for casado com uma pessoa durante 30 anos. Tem dois filhos com ela. Você se separar não é uma coisa fácil, cara. É uma coisa gigantesca. E eu estendo isso aqui. Eu sei que meu público é predominantemente masculino. E eu sei que vocês também. Se não se frustraram em algum momento da vida de vocês. Vocês vão se frustrar com relacionamento. Isso é normal. Um dos piores conselhos que existem, cara. E que é a tendência de todos os amigos. É quando um amigo termina. Chega e fala. Ah, irmão. Agora você tá ali. Agora vamos pegar várias. Tá? E eu até posso te dizer da minha experiência. Às vezes que eu passei por isso. E eu achei que isso era um antídoto. Ah, agora eu vou sair. Agora eu vou arregaçar. Você pode até se sentir bem por um tempo. Ah, dá um bar. Que da hora. Tô pegando geral. Tá animal. Tá tudo bom. E eu pessoalmente, cara. Eu também já fiz isso. E às vezes você... Você realmente... Você tem um alívio imediato. Você tem uma euforia. De... Ah, putz. Agora minha vida tá boa. E de repente você tem uma recaída de novo, cara. É... O que eu diria pra você é o seguinte, velho. Não entre em parafuso. Não entre em desespero. Porque às vezes você vê todo mundo curtindo. Você às vezes se vê curtindo. E você fala. Cara, isso funcionou pra tanta gente e não tá funcionando pra mim. Minha vida acabou. Meu Deus. Agora ferrou. Agora não tem mais... Esquece, cara. Às vezes você realmente precisa de um tempo de boa. Às vezes você precisa de um tempo pra ficar melancólico mesmo. Putz, cara. Às vezes você precisa de um tempo. Pra lá, sei lá. Uma semana, duas, quinze dias. Às vezes um mês. Putz, cara. Vou ficar de boa. Tô zoado. Vou assistir filme aqui. Vou ficar na minha. Vou ficar... Tô zoado. Não tem problema. Às vezes você precisa desse período. E depois você vai erguendo a cabeça. E não necessariamente você precisa sair pra pegar todo mundo. Pra conhecer outra pessoa. Não. Mas você vai saindo de casa. Você vai voltando. Você vai engatando a segunda marcha. E você vai vendo a tua vida acontecer. A verdade é que você nunca sabe o que vai acontecer na próxima temporada da tua vida. Sabe quando você assiste uma série? Tem lá a temporada 1, 2, 3. Você assiste a 2. Você fala, nossa, cara. O que será que vai acontecer na temporada 6? E quando você tá na 6, você fala, nossa. Lembra quando eu assisti a 2? Que eu achei que uma coisa ia acontecer. Aconteceu outra. Então é isso. A tua vida é isso, cara. Você não sabe o que lhe reservam as próximas temporadas. Então nunca fique achando que as coisas acabaram. E se eu puder dar um conselho público pro Twitter. Que isso é uma coisa que não se faz. Cara, você é um cara incrível, Peter. Você é um cara incrível. Você é um cara... Cara, você canta pra caralho. Você é um cara bonito. Você tá no shape. Você é um cara... Tem grana. Você é um cara fenomenal, bicho. Você está condenado a ser feliz. Tá bom assim? Bom, acabei de ver aqui essa foto do Peter Jordan. Dizendo que acredita no amor, etc. O que isso significa? Não sei. Será que eles voltaram? Tomara que sim. De qualquer forma, muitos relacionamentos não voltam. E o que eu falei anteriormente serve pra você que eventualmente está passando por isso. Vamos lá. Vamos lá. Próximo. Próximo assunto. O que que é? Blogueirinha. Blogueirinha de baixa ainda. Vamos ver o que é ontem. Ah, aquela menina que foi cancelada, né? Do Cazé TV. Né? Eu achei uma palhaçada que fizeram com ela, tá? Ela foi fazer uma piada. Aí a menina foi lá querer dar uma de... Ai, nossa. Você tá falando besteira do relacionamento dos outros. E depois ela fez um story chorando e tal. Ai, gente. Não era isso. Eu até falei, cara. Beleza. Pode até ter feito uma piada sem graça. Mas seu papel ali não é ser politicamente correto. A menina que se analisar a virtude em cima de você. Agora tem uma... Pra quem não viu isso, né? Depois, se for o caso, a gente põe até um trecho do que eu falei da outra vez. Mas agora vamos ver o que que... A outra repercussão disso aí. Vamos ver. Minha gente. Eu acabei de receber isso, né? Porque eu parei um pouquinho aqui, porque eu tô na casa da minha sogra. E aí eu vim responder umas dengues, responder uns e-mails. E não precisou muito, né? O Casimiro logo se pronuncia. O que me causa uma revolta maior ainda. Nossa, deixa eu só ver o que que ele falou. Ô minha gente, pelo amor de Deus. Não estamos falando de atletas brasileiros que não conseguiram a vaga. Estamos falando sobre sexo na Vila Olímpica. Dando o exemplo hipotético de um atleta de nado artístico. Que não tem chance de ser campeão e é eliminado rapidamente da Olimpíada. O que ele vai fazer depois? Curtir a Vila Olímpica. Demos diversos exemplos de brincadeiras de várias modalidades. Não estamos falando de atletas brasileiros. Só se tirar o vídeo completo que fica bem claro. Tem um corte de 5 segundos aí, por favor, né? Estamos o dia inteiro na torcida do Brasil divulgando nossos atletas sendo medalhistas ou não. E vocês realmente acham que vamos diminuir atletas brasileiros dessa forma? Poxa vida. Enfim. Convido quem quiser assistir o vídeo completo. E ver que não estamos sacaneando a modalidade. Apenas dando um exemplo hipotético. Cara, é disso que eu tô falando? Será? É o mesmo? É a mesma treta? Vamos ver. Aparentemente, eu levei a responsabilidade de tudo que foi dito naquele programa. Que não tem briefing, que não tem roteiro. E não houve uma retratação. Não houve um pedido de desculpa. Ninguém entrou em contato comigo. Na verdade, uma pessoa entrou em contato pra dizer assim, fulano não disse pra você não falar isso ao vivo? E aí eu falei, não. Não disse. Nossa aqui, cara. Nossa, que tempestade em copo d'água tão fazendo, velho. Põe o meu humorista lá, cara. Tem que fazer graça, velho. Às vezes você vai acertar, às vezes você vai... Mas, meu, que patrulhagem chata. É muito triste, é revoltante. Eu como criadora de conteúdo, eu como mulher, eu como uma convidada, eu como a parte mais... Porque eu só era uma convidada pontualmente. Eu recebo hate, gente, diariamente até hoje. Em todas as minhas redes sociais. No Instagram, no YouTube, no Twitter. Tem gente me enchendo a porra do saco por uma coisa que foi falada anteriormente. Nos bastidores antes. E tinha gente falando, não, isso tem que ir pro ar, isso tem que falar assim, isso tem que falar assado. Eu queria que tivesse uma câmera naquele lugar onde a gente estava pra pedir a imagem comprovando o que eu tô falando. Um pedido de desculpa, uma retratação, não teve. Eu que lute com a minha saúde mental, a minha cabeça. Gente, eu tive que ir pra psiquiatra no dia útil seguinte, porque era uma sexta-feira. Eu tive que marcar psiquiatra correndo na segunda-feira porque eu tava completamente desestruturada. Deixa eu tirar uma coisa aqui, Carol. Primeiro agora é o seguinte, infelizmente a gente tá vendo que a gente vive num mundo de covardes, tá? Porque quando a bomba estoura em um, todo mundo joga na fogueira. Ah, dane-se ele, né? Eu sei como é isso. Mas eu sei também como é ter bons amigos. Bom, eu posso falar sobre isso, né? Com maior propriedade. Agora, a gente também vive numa sociedade muito frágil, né, cara? Sério, cara. Que você teve esse problema e você... Nossa, me desestabilizou. Tudo bem, eu sei que é difícil, mas relaxa, meu. Sua carreira continua. Relaxa. Relaxa. Lute. Continue. Você vai superar isso. E todo mundo que foi cuzão com você, que te abandonou na hora que o carro apertou, você lembra disso depois? Eu passei o final de semana inteiro de cama chorando. Até hoje eu me sensibilizo, porque pra mim é muito foda, sabe? Porque eu admiro muito o cassete. Eu adorei o menino Beltrão, sabe? Eu adorei a Denísia. E logo que eu cheguei em casa, naquele dia, eu mandei mensagem pra Denísia e ela falou assim, não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Esquece isso, não vê isso. E depois eu vi a mesma pessoa curtindo comentários que valorizavam o ato dela de me dar um esporro, me dar um carão e que caralho de fogos, vai tomar no cu o Instagram. Não, eu vou te falar, cara, foi ridículo o que essa pessoa fez. Sinalizar a virtude, assim, publicamente. Ah, como eu sou melhor que você, isso não se faz. E depois no DM falar uma coisa, depois curtir comentar. Ih, cara, eu sei como são as pessoas. É foda, é foda. Porra, e é muito revoltante, porque o que ela dizia pra mim, o que ela fez, e como ela agiu depois, foi, tipo, validar que eu fui uma sem noção. E eu não sou uma pessoa sem noção, eu sou uma pessoa extremamente responsável com tudo que eu falo e com tudo que eu faço. E isso, todo mundo que trabalhou comigo pode dizer. Sabe? Então, assim, é muito revoltante, gente. É muito revoltante. É muito revoltante. Eu não tenho palavras pra expressar. Eu acho que você sabe como é se sentir assim. Temos mensagens aqui de um dia atrás no meu canal no YouTube. Temos aqui também no Instagram. E talvez os stories anteriores... Eu tenha me equivocado. Eu não queria pedir desculpa porque eles não fizeram nada comigo até então. Eu queria que o canal, a Denízia, o Guilherme Beltrão e o Casimiro viessem falar que eu não deveria estar sofrendo aquele hate. Exatamente. Era só a Denízia falar, não, realmente, é... Qualquer coisa. Ela tá certa. Ela tá certa. Se você é parceiro, você chama um convidado, ele fez uma coisa ali que talvez não teve muita graça, não tem problema. Primeiro, você não sinaliza a virtude em cima dele. Depois, sofreu rage. Pessoal, pô, humorista, cara. Também vai pra próxima. Chama ela pra outra coisa e já era. E ajuda a superar. E bola pra frente. Não joga a pessoa na fogueira, não abandona não, cara. Como se ela fosse uma criminosa, uma pessoa que falou uma coisa terrível. Pelo amor de Deus, cara. Nossa senhora. Que gente... Que foi um programa que a Biontra se apresentou... Aí ela foi no... Como é que chama lá? No... Broxada Sinistra, né? E falou o seguinte, vamos ver. Não, na verdade eu não queria nada disso. Eu só queria que no dia seguinte a gente falasse assim, gente. Eu não compactuo com o rei de cablou, tá recebendo. Porque foi um programa que a Biontra se apresentou... E os dois diretores ninguém silenciou ela. Sei lá, qualquer coisa. Ou falasse que nós não botamos nenhum briefing. Qualquer coisa. Se o cara quer ter uma emissora na qual vai transmitir com tamanha magnitude esse evento... Tem que se responsabilizar por quem ele convida sim. É verdade. E aí, não no dia seguinte, falar assim, esse programa aqui não é de fofoca. Porra, quando eles falam isso, eles me fodem muito, Mané. Que não é de fofoca, vai tomar no cu. É, zona. Assim, é... Eu só queria falar uma coisa. Posso falar? Posso, desculpa, já? Pode, mas eu ainda tenho uma coisa pra falar. Mas pode falar. Não, eu só queria falar um bagulho pra você que é... Cara, você falou uma parada muito importante que é assim, nunca você teve contato com hate na internet. Mas é um bagulho muito pesado. E assim, é um negócio que acaba realmente com o seu psicológico, acaba com... Te muda, te transforma. E eu vou pedir pra você, cara, tenta não levar isso pra sua vida, esse hate que você tomou. Porque é uma galera que não realmente nem vale a pena estar te acompanhando. Isso é verdade também. É, se você fala assim, caralho, tu me errei, tinha uma galera que foram... Pô, foram 500 mil pessoas, foda-se, foram 500 mil pessoas que não vão fazer diferença na sua vida. É isso aí. E não deixa isso mudar quem você é, que é o mais importante assim, tá ligado? Como a minha psiquiatra disse. Porque é uma pessoa... Você é uma pessoa incrível, você tá aqui com a gente desde o começo, a gente tá... Pô, tendo um programa muito divertido, agradeço de coração você ter vindo pra cá. E, cara, acho que o pior de tudo é isso, você deixar essas pessoas mudarem, porque elas vão conseguir o objetivo delas. Que é acabar com uma pessoa iluminada, uma pessoa que é, sabe, tipo, Incrível, que tá aqui com a gente, fazendo um programa maravilhoso. Você é uma pessoa engraçada. Não é à toa que a galera tá toda aqui falando... É... Blogueirinha... Blogueirinha, caralho, vai tomar loucura. É, falando assim, só isso que eu queria falar, desculpa. É, só pra não me perder, mas continua. Acho ótimo, porque eu precisava muito de carinho. E aí, quando os meus seguidores falavam, assim... E eu sou uma pessoa muito bem-humorada, então eu choro e falo. E rio da minha desgraça, porque tá tudo bem. Aí, quando os meus seguidores falavam... Ah, Blô, esquece isso, daqui a pouco passa. Não passa. Não, não tem, tipo... Não passa. É difícil. E aí... Deixa eu falar uma coisa... Você não tem que esquecer o que aconteceu. Ah, esquece, não vai... Não, não, não. Aconteceu e já era. Aí, dane-se. Você não cometeu um crime, cara. Você não fez nada. Você fez um negócio que tava te deixando sem graça ali. Beleza. Bola pra frente. Você não tem que esquecer. Você tem que superar. É diferente, né? Enfim. Chega desse assunto. Vamos lá. Cauê Moura. O que aconteceu com as eleições na Venezuela? Esse aqui vai ser divertido, cara. Esse aqui vai ser divertido. Vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Vamos começar falando um pouquinho de Venezuela, então. Esse é um tema que eu tava um pouco alienado até recentemente, mas dadas as cobranças, eu falei, não, beleza, vamos informar que a galera realmente acha que a gente tem algum tipo de rabo preso. Porque eu acho curioso, inclusive, já tentando me defender aqui, mas eu acho curioso, é engraçado, porque quando acontece alguma coisa em países de inclinações socialistas e e tudo mais, a Venezuela tem essa parada da Revolução Bolivariana, desse conceito de unir as Américas, de não baixar a cabeça pro tio Sam e tudo mais, aí quando acontece uma controvérsia dessas, a galera, e aí não vai falar? Mas isso não fala sobre questões ideológicas, fala sobre se o Maduro é um ser humano arrombado ou não, tá ligado? Claro que fala, Cauê, pelo amor de Deus, cara, se você tem um cara que é um ditador de esquerda, que tem um poder absoluto e ele faz isso pra se manter no poder, ele passa por cima de manifestantes com tanque, é óbvio que você tem que questionar se a ferramenta ideológica que você acredita que é o comunismo, a centralização de poder, não dá a estes expoentes o poder de serem tão nefastos. É óbvio que tem tudo a ver, o liberalismo, o conservadorismo é justamente o ceticismo contra essas ferramentas que podem produzir essas figuras. Porque quando acontece, sei lá, um massacre na Somália, ninguém vai falar, olha aí o capitalismo quando vem, né? Tipo, é uma... isso nada impede... O que você tá falando, cara? Tem um massacre na Somália, a culpa é do capitalismo, o que você tá falando, velho? De que um país de inclinações socialistas tenha um mau líder, tá ligado? Então assim, se for pra eu falar, vamos falar, não tem problema nenhum. Podem ser malditas em qualquer lugar. Em qualquer lugar, nada disso subverte Marx e Engels, tá ligado? Claro que subverte, meu querido, porque se você acha que as pessoas podem ser malignas, elas podem ser, segundo suas palavras, arrombados, Como é que você dá superpoder pra essas pessoas, cara? O liberalismo, o conservadorismo é justamente você ter ceticismo em relação a acúmulo de poder. Então já começamos por aí. Eu não tenho problema nenhum de comentar algo, inclusive a gente tem comentado aqui sobre governo Lula, os memes do Taxade, né? Mas isso é a direita que tá fazendo meme. Parabéns pra direita. Clipa aí, bota aí no perfil aí você, o memeiro de direita. Parabéns pelos memes. Acho que da Venezuela a gente vai mais aqui comentar as notícias e o que tá acontecendo. Não faz nem análise política, eu não tenho nem essa capacidade. Ah, é muito bom. Não, 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 eu nem vou fazer análise política, eu não tenho essa capacidade. Da hora de xingar os outros, você é puta, você é capaz pra caramba. A hora que te joga uma responsabilidade, faz uma análise por... Não, 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 não tenho essa capacidade também, não faço análise política. Simplesmente comentar o que tá acontecendo, que é, acabou de rolar as eleições presidenciais da Venezuela, o Maduro já tinha concluído seu segundo, tava concluindo seu segundo mandato agora, e ele participou da reeleição contra o que já é meio tradicional. O representante mais à direita do Maduro sempre tem aqueles, no mínimo, pra dizer bem o mínimo e me salvar de me complicar muito com assuntos aí que eu não domino, mas no mínimo tem aquela coisa de, é o candidato favorito do imperialismo. O cara, o adversário do Maduro é o candidato favorito do Biden e companhia. Isso é um fato, eu nem conheço o Mano, mas isso é o que a gente vê nas notícias, certo? Saiu o resultado da eleição. Estados Unidos malvadão, né, cara? E você vai pra lá toda hora. E o Maduro venceu com 51% dos votos, o seu oponente ficou com 44% dos votos, o Edmundo Gonzalez, e aí você tem um resto de porcentagem ali da galera que vota branco, anula e tal. Acontece que há algum tempo a Venezuela tem um lance de urnas eletrônicas, assim como o Brasil, a empresa que faz a auditoria de urnas eletrônicas, que fornece a tecnologia, é uma empresa argentina, e ela tem, a Venezuela já tem essa premissa, de ter uma eleição transparente e de liberar aí os relatórios, e enfim, todos os dados pra se verificar e se atestar a legitimidade das urnas. Cara, eu não sei o que tá pior, se é você todo perdido, assim, todo atrapalhado, nem pra dar notícia que tá cozinhando, ou você tirando a camiseta da teta toda hora. Ah, as tetas tão pegando minha camiseta aqui, tá merda, cara. Coisa que não foi feita até o momento. Até o momento não. Aí acontece que assim que saiu o resultado, a oposição falou, mano, tá errado isso. Vocês tão roubando, é mentira. O Maduro não ganhou. A oposição afirma, inclusive, e aí também carece de comprovação, mas a afirmação da oposição é de que Edmundo Gonzalez teve o dobro dos votos do Maduro. É isso? É isso. Até o momento não foi liberado o tal do relatório, o Maduro tinha sido intransigente até o momento, o Lula foi infeliz porque enquanto isso tá rolando essa tempestade e o tal do relatório não foi mostrado, o Lula foi perguntado a respeito e o Lula disse... É, eu tenho certeza que tá tudo certo lá. Não é só isso, cara. O PT institucionalmente soltou uma nota falando que tava tudo certo. Então não foi só que pegaram cartas prevenidas e ele deu uma declaração infeliz. O PT institucionalmente apoiou o que aconteceu lá. É, foram eleições tudo normal que tá acontecendo lá, porque aqui no Brasil a gente tem o resultado... Poucas horas depois. Poucas horas depois, entendeu? Então já era para ele, para ter sido liberado essas atas para todo mundo conferir. Saquei. Isso foi que não foi liberado ainda. E assim, por quê? Aí ninguém escreve. Pois é, e aí notícia de hoje diz que Maduro já considera liberar em breve as atas, mas se isso vai... Na lei venezuelana, eles têm até três dias para liberar essas atas. Mas assim... Era de bom grado lá, solta logo de cara, né? É, tipo assim, é tudo muito estranho, assim, sabe? É bem estranho, na verdade. Eu não consigo... Eu queria poder ter combinado uma call aqui com, sei lá, o Felipe Matias do Xadrez Herbal. Falar, rapaziada, qual que é o melhor cenário? Qual que é o pior cenário? Pode ser que realmente rola golpe de Estado? Tavam falando de sequestro de opositor. Estão falando que teve gente morrendo em protesto já. E isso demonstraria o grande autoritarismo aí do Maduro. A gente não fecha com esse tipo de coisa, não. Mas ficamos aguardando aí a parada. A gente não fecha com esse tipo de coisa. Cara, vocês apoiam os regimes mais sanguinários. Você tá com o boné do comunismo falando que você não fecha com esse tipo de coisa, cara. Tudo, as tais atas e o que pode vir daí. É isso que eu tenho pra comentar, que é só isso. É só a releitura de notícias. Eu não vou saber fazer nenhum comentário aprofundado a respeito da política venezuelana, não. Eu acho que ninguém sabe muito, sabe? Não tem como saber o que tá acontecendo, o que aconteceu. Pois é. Eu acho imprudente é botar a mão no fogo pelo Maduro agora. Tão imprudente quanto é achar que não pode haver interesse imperialista, sabe? Assim, ninguém aqui tá passando pano pro Maduro, mas... Tá sim. Geralmente é prudente ver de que lá dos Estados Unidos está e pensar se é correto estar junto, né? Mas a gente aguarda notícias aí. E se o Maduro tiver que rodar, que rode, certo? Que é isso, mano. Sei lá, mano. Nossa, cara, que terrível esse vídeo, cara. Que terrível esse corte, cara. Que coisa horrorosa, que coisa horrorosa. Vamos lá. Felipe Neto, compiladinho de Felipe Neto, vamos lá. Os bolsonaristas falaram que eu teria importunado a Rebeca hoje, como se ela fosse olhar o mensagem durante as provas. Eu só citei que eu e ela conversamos em 2022. Descansem, mínimos. Se preocupem em ter candidato pra 2022 porque vocês estão sem. Olha, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Você ir lá encher o saco de uma atleta em qualquer período pra ver quem ela vai votar, cara, diz muito sobre você, velho, né? Vamos lá. O político de extrema de direito tem uma questão de imposto pra enganar vocês. Imposto são cobrados em quase todos os países. E se alguém ganha muito, tem que pagar mais. Se isentam o medalhista, vão isentar também o jogador que recebe 2 milhões por mês. E até onde vai? Tem que isentar pobre e mudar o método de taxação sobre o consumo. Mas é outro papo. Não é o mesmo papo. É o mesmo papo. Você quer cobrar imposto de renda, inclusive dos atletas que são maltratados aqui no Brasil? Beleza. Então tira o imposto dos produtos. Ou então dá condições do país se desenvolver pra que essas pessoas não tenham só patrocínio do governo, mas que as marcas consigam vir aqui patrocinar não só os medalhistas olímpicos, mas todos aqueles que estão no rol tentando, como é em países desenvolvidos. Vamos bater bola rápido aqui com ele. Neoliberal. Este país não investe em esporte. O mesmo neoliberal. Olha que absurdo que cobra o imposto do atleta rico. Os caras acreditam em Brasil para lerdo e ficam assim. Não, cara, deixa eu te falar uma coisa. O problema não é cobrar imposto de atleta rico. Eu não tô vindo aqui falando que o Neymar tem que ter isenção de imposto. Você tá louco. Você tá louco, velho. Agora é um absurdo você cobrar de uma pessoa que ganhou 140 mil reais. Eu não lembro agora o nome da atleta. Você cobrar 30 mil reais dessa pessoa. A pessoa ganhou um, ganhou um, ela foi lá, se esforçou, pobre pra caramba, ganha 2.500 reais em média por mês. Vai lá, medalha. Dá orgulho pro preço inteiro. Aí ela ganha, o que é equivalente aqui, é um T-Cross. Aí cobram dela 30 mil reais. Nem o T-Cross ela consegue comprar. E outra coisa, tá? O liberal acredita em investimento em esporte e em educação também. É que você não sabe nada, né? Vamos lá, próximo. O Bolsonaro terminou o Ministério dos Esportes. Em 2020 cortou 49% dos investimentos em imposto. Dois e três funcionários demitidos. Cancelou o edital do Bolsa Atleta em 2020. Cortou 90% de recursos para programas exportativas da FA. Vitou o auxílio de 600 reais dos atletas da pandemia. Os nós liberais odeiam tanto, odeiam que o dinheiro público seja utilizado pra bancar o que quer que seja, exceto for o lucro dos bilionários. Para eles, atletas têm que vir todas as iniciativas privadas a ponto final. Isso é mentira. Você inventou isso. Para terem ideia do absurdo, o Michel Temer cortou 50% dos beneficiários do Bolsa Atleta antes de passar a faixa para o genocida. É isso que eles ganham em ser diminuído o Estado. Em julho de 24, o governo Lula finalmente anunciou o ajuste de 10% dos benefícios pagos para os atletas. Nenhum ajuste foi feito por Temer ou Bolsonaro. Cara, é inacreditável quando esses caras vivem no mundo da lua, cara. Deixa eu ver. E o pior que o tweet der, nem teve curtido esse tweet. De 4.600, quer dizer, nem o teu público está caindo nessa merda que você está falando. Beleza? Bom, é isso. Por hoje é só. Não deixe de participar do evento que nós vamos ter domingo. Link no comentário fixado. Um abraço e vamos questionar tudo.